Bom, então, bom dia a todos. Agradeço a sua presença. Eu, de fato, não conheço a maior parte e pensava que você está bem atrás, devem ser alunos e não professores. Essas duas profissões que eu conheço estão mais à frente. Em algum momento, a ideia dessa, eu vou conversar com a autora, que é a Sônia Maluf. Eu sou a professora Jean da USC, colega de muitos anos, era professora com a Sônia. Então, eu estou encarregada com o papel de apresentar a Sônia, que vai ser bastante grande e vou, basicamente, ressaltar algumas das minhas impressões e experiências com a Sônia. E depois, não sei se você tem apresentação ou é mais perguntas. Então, muito mais um conversatório, como eu falo em espanhol, que uma apresentação formal. É um grande honor de apresentar a Sônia Maluf. Ela me convidou, foi ela que me nomeou. Eu pensei entre todos os alunos e os colegas com quem ela trabalha, foi... Eu senti especial, porque, de fato, o alcance das relações que a Sônia tem com seus alunos e que tem com seus colegas, tanto no Brasil, quanto no mundo nacional, na França, na Argentina, no México, em outros lugares, é muito grande. Então, valeu, o alcance das relações que estão convidado, realmente é especial para mim. E eu vou falar, vou tentar concentrar um pouco mais sobre a minha experiência com a Sônia Maluf e como coordenadora do Instituto do Brasil Público, que o INCT, que foi iniciado em 2009, a resposta de um meditão que se dediquei, e com o que eu tenho até hoje, a Sônia sendo coordenadora executiva, e eu sou a coordenadora mais enorme, por causa de questões do início da coisa. Mas aqui tem um livro que posso distribuir gratuitamente para quem tem interesse, que é um livro que foi feito em homenagem à Sônia, quando ela aposentou, e nós realizamos vários eventos, colóquios com alunos de Sônia na USP, onde a Sônia atualmente está associada, mas também em Brasília, em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, desculpe, e em Manaus. Então, os participantes fizeram capítulos desse livro, e eu recomendo para quem quer saber a abrangência dos contatos dos alunos com quem não fez impasto, e também dos temas que peguem nesse livro, porque é um livro bastante interessante de todas as temas que a Sônia vem trabalhando. São seis cópias, se são mais que seis pessoas, podem fazer um sorteio, uma loteria. também no livro existe online, pode até conseguir online via coletânea. Bom, então, como eu apresentar a Sônia? Ela foi minha aluna de mestrado, quando eu recente cheguei no Brasil, cheguei em 1983, e era uma das primeiras. E eu estava, eu penso, eu estava também na própria banca de selecção de mestrado, quando você entrou em ciências sociais. E depois ela foi meu primeiro aluno de trabalhar com o tema de narrativa, que eu trabalho. Ela fez uma pesquisa com as comunidades nativas e narrativas sobre bruxas. Numa época, a ilha de Florianópolis era ainda pequena, e a pessoa podia realmente conhecer as comunidades mais tradicionais sem a invasão da classe média alta do centro. Até foi interessante ler, eu acho interessante pensar ela como escritora, que podemos pensar ela em vários papéis, mas como escritora, uma coisa que aconteceu comigo e depois que eu vi a primeira versão da sua dissertação sobre as narrativas sobre bruxas, eu consegui ver uma bruxa. Estava indo numa estrada para Canhas Verdes, que é uma praia ao norte, a estrada era dupla, não era o que hoje é duplificado, em meu fusca. Eu estava dirigindo aí, na distância, comecei a ver uma luz. E como eu aproximei a luz, aí começou a tomar uma forma de uma mulher. Mas quando cheguei quase ao encontro, o local dessa luz, foi assim, e desapareceu. E isso foi exatamente o que as mulheres contavam para você nos encontros noturnos, como as bruxas em Florianópolis. Então, realmente, a ideia de conseguir captar essas narrativas, que é uma coisa que nós ficamos preocupados quando estudamos narrativas, de como captar a drama e as sensações, o enredo, não? Dessas narrativas que as pessoas contam na vida cotidiana. Bom, ela também é jornalista, ativista, feminista, antropóloga, colega, amiga, professora, orientadora, pesquisadora, muito bem, de serifiquei, editora, era diretora do museu, era vice-diretora do CFH, que levou para um incidente bastante complicado, onde ela, entre outros cinco colegas, ficava perseguidos para o governo e acabou realmente a razão que ela fez uma aposentadoria altamente precoce, muito triste, era uma perda, mas também ela, naquela época, não tinha condições de continuar com o processo que estava sendo realizado contra ela e seus colegas. coordenadora do Núcleo de Antropologia do Contemporâneo, trans, como já falei, coordenadora executiva do Brasil plural, construturados na Inglaterra, na França, bolsas de pesquisa de CAP, CNPK, Papersky, e muitos temas diferentes de feminismo, do corpo, saúde mental, a pandemia, antropologia política, Estado e políticas públicas, e teoria da antropologia contemporânea. Nova Era, Teoria dos Sujeitos. Muitos artigos, 42 artigos, dois livros individuais, sete colateres, oito revistas editadas, 35 capítulos, sem falar nas mesmas apresentações que ela tem feito, as dissertações que ela tem orientado, as tesis de doutorado, a supervisão do post-doutorado, etc, etc. Então, é uma carreira nova, em meu olhar, e uma carreira impressionante. O que eu queria falar, realmente, é só, basicamente, a relação que eu tenho com Sônia em referência à consolidação da antropologia, de saúde, e a consolidação da post-carvação da UNSC, onde eu trabalho há 40 anos, eu trabalhei há 40 anos. eu vi ao Brasil para encontrar uma academia bastante inovativa e que me ofereceu à ótica do sul. Eu sou norte-americana, fui treinada na post-carvação norte-americana, eu cheguei aqui já com especialização em antropologia médica, como chama nos Estados Unidos, e também em ritual e xamanismo. E quando eu cheguei no Brasil, eu tenho o grande prazer em conhecer uma outra antropologia. E conhecer alunos como Sônia me ajudou muito conhecer essa antropologia. Porque eu sempre tinha a impressão que a pessoa aprende com seus alunos, não só ensina coisas com seus alunos, mas aprende. então a oportunidade de ser orientadora da Sônia foi uma grande oportunidade para mim. E pensando nesse olhar do sul, que eu acho a ANPOX também é uma representação cada vez que eu venho para a ANPOX e ficar assistindo os tópicos que estão sendo discutidos, mas também os modelos analíticos que estão sendo utilizados, só de um olhar muito especial. Eu acho um olhar, em geral, um olhar ainda brasileiro, e que eu acho que temos que manter, no sentido, não ficar engolido, não, para as teorias da antropologia do norte. E a antropologia e saúde não merece, no sentido, que ela fez parte comigo com a consolidação da antropologia e saúde. não é antropologia médica, e não é antropologia médica porque, de fato, é um antropologia de saúde que está com um olhar mais crítico das políticas públicas e também não inicia com perguntas que a medicina faz, mas inicia com perguntas que o antropólogo vai fazer sobre o capo ou a noção de saúde sendo muito maior que o que é definido pela biomedicina. Isso envolve, realmente, escuta as comunidades, o ver a autonomia e o protagonismo das pessoas procurar resolver seus problemas que eles identificam como problemas, não problemas necessariamente identificados pela biomedicina. e que tem uma grande preocupação de realizar pesquisa que seja relevante, que seja relevante para políticas públicas e que também seja relevante para as comunidades que estudamos. E essas são qualidades da carreira da SONM, da verdade, toda sua carreira realizando pesquisa colaborativa, pesquisa que faz diferença para as comunidades além de fazer uma contribuição para políticas públicas. Eu queria falar um pouco sobre sua atuação em Brasil plural, em parte porque o Brasil plural, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia desde 2019, foi a Sônia que é responsável por a maior parte, não todo, mas por a maior parte da proposta, da nossa primeira proposta. que nos ganhou entre 125 institutos que foram escolhidos no concurso, eram três de antropologia. Um que era em Brasília, sobre direitos humanos, um sobre violência e nossa, que era Brasil plural, sobre a diversidade e a complexidade desse grande país. instituto. Ela era, ela também era coordenadora executiva e há dois anos atrás, esse instituto foi guiado por um convitei gestor de mulheres, que para mim foi uma experiência altamente prazerosa, porque não teve problema de alguém que tinha que ficar assim dos outros, tinha que ter a palavra final, mas muito mais acabou sendo colaboração entre as cinco mulheres, que foi muito agradável e além disso, eu como coordenadora não tinha que fazer tão muito bem. Então foi realmente que exemplo interessante, que pode ter uma coordenação que é colaborativa, que é entre colegas, onde você não tem aquela competitividade de alguém tentar galhar em cima do outro. E isso eu acho também é devido em parte da personalidade na Sônia, entre esses outros mulheres que fizeram parte. Graças a Deus, o homem que nos convidamos finalmente dois anos atrás é bem colaborativo, ele é realmente não posso queixar, nós estamos sofrendo. Bom, é uma instituição interinstitucional, internacional, que trabalha com uma ideia de pesquisa em rede. Temos quatro redes, saberes de educação, saúde, território, passagem de urbana, populações tradicionais, arte, performance e sensibilidades. Iniciamos, assim, argumentamos, argumentando para uma ciência plural e um Brasil plural, com temas contemporâneos e com pesquisas com impacto social. Eu queria só, vou fechar um pouco a minha apresentação, só falando de alguns pontos que a nossa autora aqui escreveu quando ela fez um novo projeto para a nossa continuação de 2014-15. houve uma renovação do medital para os MCTs e nesta houve uma renovação, um repensar de nossa organização, uma redução de nossas redes de pesquisa e várias outras questões que não valem a pena aqui. mas eu queria falar de alguns mencionar as ideias que a Sônia, que foi responsável pela grande parte da escrita de nossa proposta, apesar que eu acho que a proposta era uma apresentativa, não é sobre você, mas você tinha como autora, que é ao final o evento, conversa com a autora, foi a capacidade de elaborar essas ideias. então ela argumenta em esta proposta que o Brasil plural está buscando uma inovação, mas não inovação tecnológica no sentido comum que nós entendemos. Então, uma inovação que vai incluir a dimensão social da ciência. Uma pesquisa etnográfica, ela tem ênfase em cima da questão da pesquisa etnográfica qualitativa e colaborativa. A ciência, a produção de ciência na forma de diálogo intercultural, reconhecimento de direitos e diferenças. a pesquisa que vai superar a tendência atual de nucleação e fragmentação. Há crises que acho que estamos encontrando nas universidades brasileiras nesse momento de individualismo, de produtividade no sentido capitalista e de combateção. Então, vou fechar isso, de só dizer que a Sônia em sua atuação com o Brasil plural, em suas escritas que ela tem feito na defesa de o que estamos fazendo, ela procura manter a excelência e a pluralidade na academia brasileira. fechada. Não sei qual funcionou. Não fui nada a ver. O que é que aconteceu? Mas eu acho talvez, eu acho para começar a coisa no ar, talvez as pessoas podem ativisir um pouco com os seus interesses e conversar com, talvez, de um lugar de alguma maneira de contigo, porque nós não conhecemos quem vocês são. E essa, como é, conversa com a autora é muito mais uma questão do diálogo e apresentações. E não são tantas pessoas. Deve chegar mais pertinho. Acho que não vou. Não vou. Falou. E uma pessoa aqui? Se você quiser chegar na espera de ter uma captação do álbum, a gente está para melhor de compensar. A gente fica todo mundo no meio e tem isso uma coisa mais índica para o mais fato. Se as pessoas quiserem. não se esquecem. Não se esquecem. Vou começar, para não ficar sem isso. Eu sou Roberto Marques, eu sou vice-doutorado com a que eu sou do salto, do salto, do salto, daquela região, e em 2011. Estudei correio eletrônico e trabalho no Ceará, trabalho no PPGS da U.S., Estado do Ceará, e na Universidade Regional do Caribe, que eu tenho já de mim algumas vezes, porque tem uma confluência aí sobre a questão da performance. talvez seja uma boa questão para a gente conversar, porque, enfim, dentro dos campos, que você já colaborou enormemente, eu não vou falar sobre eles, mas eu vou falar sobre uma coisa, quando, nessa época, 2001, a gente estava passando por uma nova transformação na antropologia teórica, que tinha a ver com a tradução dos post-vermos, enfim, era um momento muito difícil que a gente tinha que se se locomover no campo e repensar as coisas que a gente tinha pensado. Você escreveu em seguida, eu acho que, talvez, de um post-ditorado que você tenha feito, um artigo incrível sobre a questão da subjetividade. E, naquele momento, também, as pessoas começaram a pensar, no caso do Marco Alton Gonçalves, sobre a tipografia, sobre a relação entre indivíduos e sociedade de uma forma não tradicional, como o manda hoje vem fazer. Esse artigo me ajudou enormemente. Eu faço a bibliografia atualmente, é o meu método do coração, com mais tempo, ser atento a ele. E eu queria ouvir um pouco sobre os bastidores desse artigo, sobre as duas escolhas, porque é um artigo muito adiciente e, assim, ele mantenta ser panorâmico, mas, ao mesmo tempo, naquele momento, com o chave de leitura, que evoluiu esse livro. Uma grande colaboração, eu acho, para o mundo da gente. Obrigada. Roberto. Roberto. Posso falar? Não sei se eu posso falar. Nossa! Tá bom. Primeiro, eu queria agradecer muito a agradecer a todo mundo que está aqui, fico super feliz de contar as colegas, todos os grandes, é um momento muito legal, para mim, fiquei muito surpresa quando a diretoria da Fox convidou para esse momento, não esperava mesmo, e agradecer a Jim pela fala, muito generosa, que o Brasil Rural é um projeto coletivo, e a Jim é uma pessoa muito importante na minha formação antropológica, porque eu vi jornalismo e fui fazer mestrado, formei na URSS, em profalético, fazer mestrado na URSS, em Santa Catarina, e a Jim foi a minha orientadora, minha professora, a primeira disciplina de gênero que eu fiz foi com a Jim em 1985, foi a primeira disciplina da URSS que soube o tema, papéis sexuais e a questão da mulher, naquela época, então foi muito legal, e foi o trabalho de narrativas, e a Jim me deu a chave, que eu ia a campo e ouvia aquelas narrativas e aquelas narrativas, e a Jim na pegada da saúde e das benzedeiras, lembra? Trabalhar com as benzedeiras, e tinha, ouvia falar das benzedeiras, mas eu só vinha com aquelas histórias de bruxaria, aí a Jim, vou te dar um livro, emprestou One Narrative, que é uma coletânea de trabalho sobre teoria da narrativa, e mais alguns textos, como eu li, parece que se abriu assim o mundo, né, e eu acho que esse é o papel da orientação também, é conseguir colocar as chaves nas fechaduras certas para a gente, né, e a gente para os nossos orientantes também. E foi aí que eu fiz um trabalho, acho que foi um dos primeiros no Brasil sobre a ecologia da narrativa, sobre a fim de 89, e realmente ali abriu um caminho que veio até hoje, né, eu não trabalho especificamente só com a ecologia da narrativa, mas a narrativa está presente nas minhas escutas e na minha forma de escrever também. Então, só tenho a agradecer a Jim por isso também, por essa, enfim, companhia na jornada, né, a gente, a gente passa, assim, 30, quem está já com um certo tempo de estrada, 20, 30, quase 40 anos, na universidade, então a gente tem uns companheiros de viagem, né, alguns mais próximos, alguns mais distantes, mas todos os companheiros de viagem, estão aqui com a gente, que a gente conhece desde novinhos e vai engerecendo junto com eles, né, eu, a Jim, nossos colegas da antropologia da URSS e antropologia no Brasil em geral. E, bom, em relação a esse ativo, imagino que seja por uma antropologia do sujeito, né, que saiu na revista Campos da UFR, eu levei, eu sou muito autocrítica, assim, eu não consigo escrever, agora eu estou mais assim, eu escrevo, leio, releio, deixo um pouquinho na gaveta, releio e publico. Apesar de mim mesma, porque esse artigo, praticamente, eu levei 10 anos para escrever e para publicar. Ele é um artigo simples, é um artigo acessível, é um artigo... mas ele levou 10 anos, ele começou com o GT que a gente organizou na... na aba de gramado, eu e a Elce Lagrim, né, que trabalha com etnologia ameríndia, companheira do Mato Antônio, sobre pessoa e corporalidade, diálogos entre etnologia ameríndia e antropologia vivando, que era isso, né? No fim, a Elce Ingravidou não conseguiu ir, né, eu toquei, junto, toquei aquele GP e a ideia era justamente fazer esse debate. Aí eu apresentei um esboço de reflexão, pensando qual a potencialidade do debate sobre pessoa e a antropologia da pessoa contemporânea em diálogo com todas as teorias do sujeito, com todas as razões do sujeito que vieram acontecendo desde a crítica feminista nos anos... da antropologia feminista, lá da metade dos anos 70 pra cá, a crítica pós-ecolonial, enfim. E a partir daí eu fui trabalhando com essa literatura, eu dei em 98 uma disciplina chamada Antropologia da Pessoa, depois virou Antropologia do Sujeito, Teoria do Sujeito, e é interessante que hoje eu dou uma disciplina chamada Seminário de Avançados de Teoria Tropológica 2, que é uma obrigatória do nosso doutorado, lá na UFSC, e eu estou enfatizando Teoria do Sujeito com isso. E a gente começa lá com a pessoa, Moça, Duque, Lerge Brum, Lenar, Dumont, e aí vem trazendo essa, digamos, essa... Não gosto da palavra vinhagem, mas vem trazendo esse itinerário aí do debate dentro das Ciências Sociais e da Antropologia, especificamente, e aí vou introduzindo os cortes das teorias críticas, do pensamento crítico contemporâneo, principalmente o feminismo, a teoria feminista, que é formadora de tudo que eu faço. antes de virar antropóloga, eu fiz jornalismo na URGS, e nesse período na URGS, nos anos... Eu entrei em 78, eu fui daquelas alunas que quase fui jubilada, tive sete anos para me formar, eu comecei a trabalhar no primeiro ano de curso, como jornalista já. E aí, um dia, eu me matriculava, mas ficava trabalhando, eu militava no movimento estudantil, e junto com isso, nós, eu e umas colegas da URGS, ficamos criando um feminista chamado Liberta, que era um feminista, jovens feministas, que atuava na URGS, fizemos várias ações bem fortes, entre elas, a entrada feminina na moradia estudantil, enfim. Então, foi ali que eu li, inclusive, A Mulher, a Cultura e a Sociedade, que foi um dos primeiros livros de antropologia feminista traduzidos no Brasil, a tradução foi em 79, e eu li quando não era antropóloga, nem fazia antropologia ainda, eu era militante feminista. A jovem feminista, a gente pegava livros para vender, para conseguir alguma grana, e um desses livros era esse, eu li, achei legal, depois voltei para essa literatura com a DIN, e ali, a teoria feminista começou a me formar intelectualmente também. Quando eu me deparei em toda essa literatura de antropologia da pessoa, e com a crítica feminista do sujeito, eu pensei, não, tem algo interessante de ser feito aí. Mas levou muitos anos, eu passei com dois pós-doutorados, né, e foi ali que eu terminei o artigo, apresentei ele em muitos fóruns, em muitos momentos, né, e finalmente publiquei em 2013. e fui banhada por isso, né, fui banhada, e é interessante que eu tenho um pouco essa, esse método, assim, toda disciplina que eu dou, eu tento, eu tento dar uma parte clássica, e aí eu já faço um exercício de leitura contra pelo, os clássicos, o que significa isso? Sair um pouco da ideia de escola, tentar entender esses clássicos com uma potência um pouco diferente, que aí os alunos também têm que ler de uma maneira um pouco diferente, que não é só transmissão da teoria, mas é também produzir uma crítica da teoria, então, bom, escola sociológica, representações sociais, mas, será que não tem algumas pinceladas xenomenológicas aí? Será que não tem algumas pinceladas de experiência, a discussão de corpo, a discussão de pessoa, para além das representações sociais? Então, a gente vai trabalhando um pouco com isso, e é um pouco isso que eu faço no texto. Eu tenho uma primeira parte, que é um diálogo meu com o Caimoso, do Monde, Lévi-Bru, Lenar, né, Maurice Lenar, enfim, e aí, a partir dali, eu tenho uma segunda parte, que é o contemporâneo, a crítica contemporânea, e como essa crítica contemporânea incide, pode incidir sobre uma nova leitura desses clássicos. é um pouco isso que eu faço com o artigo, né, eu tento trabalhar o clássico no contemporâneo, e trago a discussão principalmente da teoria feminista. Se eu fosse atualizar esse texto hoje, eu tragui bastante de Foucault também, e tragui um debate atual hoje, que é o debate que seria um sujeito neoliberal, e claro que isso vai resvalar com a discussão de saúde ambiental. Não tem como. Não tem como trabalhar com subjetividades contemporâneas, e esse sujeito empresa, esse sujeito dono de si mesmo, né, esse sujeito capital humano, que precisa agregar valor o tempo inteiro para ter algum valor, né, não é um valor só do humano, mas é um valor agregado nesse humano, humano como commodity que precisa ter valor agregado, necessariamente trabalharia com questões de saúde mental e de, não saúde mental no sentido reificado, mas trabalharia com a ideia do sofrimento, da dor, da perturbação, do desarranjo, enfim, daquilo que incomoda, daquilo que de alguma maneira coloca as pessoas em estado de sofrimento, né, então esse seria digamos, na continuação da minha produção daquele momento é o que eu estou trabalhando hoje. A gente está organizando agora um livro que sai de vários projetos de pesquisa e de vários GPs da APA e da RAN e da ALA, né, que é uma política do sofrimento. A gente está trabalhando especificamente essas políticas do sofrimento durante a pandemia e após a pandemia de covid, mas entra bastante aquilo que a Organização Mundial de Saúde tem anunciado como a próxima pandemia, que é a pandemia de questões de saúde mental, especificamente depressão, questões de suicídio, mas outras questões que vêm agregadas a isso, né. Então, é isso, eu tenho trabalhado um pouco essa ideia de pensar o sujeito como um conceito importante para pensar uma antropologia contemporânea. Mas esse sujeito como conceito é um conceito já, como dizia o Stuart Howe, o Leandro, ele dá sobre rasura. Stuart Howe está falando do conceito de identidade. Ele pergunta quem precisa de identidade, identidade ainda é um conceito útil, né. Ele diz, é, desde que a gente entenda que ele está rasurado. A gente precisa trazer a história crítica dele, né. É assim que eu trabalho com o conceito de sujeito. É um conceito rasurado pela teoria feminista, pela teoria pós-decolonial, que já a partir dos anos 70 disse o quê? Que esse sujeito ele tinha gênero e raça, procedência geográfica, então era o homem cis, branco, europeu, eurocentrado, hétero, normativo, enfim. Então, essa foi a crítica, a crítica feminista, decolonial, pós-colonial, LGBTQIA+, enfim, queer, né, trouxe. Então, trabalhar o conceito de sujeito hoje é trabalhar a potência de uma contingência, mas trazendo a crítica, né, que é um pouco que o Foucault vai discutindo quando ele fala do sujeito de poder naquela entrevista dele, né, já no mais de alguma coisa, que é o que a própria Bunker traz em fundamentos contingentes quando ela fala do sujeito, não como um fundamento ontológico, da teoria, porque se a gente ontologiza o sujeito, que é óbvio que a ontologia como resultado do trabalho de ontologização da modernidade europeia vai trazer um sujeito específico, que é aquele que a gente conhece, que é o sujeito hegemônico, né, mas se a gente pensa no sujeito como um fundamento contingente, ou seja, o fundamento está permanentemente sobre o crime do debate, sobre o crime da experiência no mundo, o plano da imanência mesmo, mas também o plano da crítica teórica, ele é um fundamento contingente, ele é útil, ele é necessário, né, como falar de política sem falar de subjetividade, de sujeito, de ação, de agência, então, é um pouco por aí o conjunto de questões que, digamos, o devido desse artigo acabou me levando, né, não sei se respondo, enfim, mas obrigada pela trazer esse retorno, a gente escreve, publica, não sabe muito para onde que as coisas vão, né, depois disso. se afetar, se afetar, passando, como é que foi essa questão da Bábruxarim, que se encontrou com isso, conceitualmente, também, etnograficamente, queres falar um pouco de isso? foi o meu primeiro trabalho antropológico, eu fiz o mestrado, eu entrei no mestrado vindo ao jornalismo, um projeto que era sobre o jornal nacional, eu vinha da comunicação, quando eu fiz a disciplina da DIN, sobre papéis sexuais e a questão da mulher, em 1985, eu fiz como trabalho final, um trabalho com uma benzedeira que morava na costa da Lagoa, que é uma comunidade da Lagoa da Conceição em Cunhanópolis, que só dá para chegar até hoje, ou por trilha, oito quilômetros, como um contado para fazer uma tinta lá, ou por barco, e aí eu fui de barco pela Lagoa da Conceição, conheci a benzedeira, entrevistei, e fiz como trabalho de final da disciplina, esse trabalho, sobre bruxas e poder feminino, alguma coisa assim, e aí, junto com isso, que me ajudou, que me levou a fazer esse trabalho, que eu morava no canto da Lagoa, na beira da Lagoa, uma casinha de pescadores que tinha andado, e as crianças, tinha uma escola do lado, e as crianças da escola pediram autorização para brincar no pátio da minha casa, e eu autorizei, eu não sabia o que isso ia significar quando eu fui. Todos os recreios, as crianças inteiras da escola iam para o pátio da minha casa para a minha varanda, então, às vezes, eu estava lá de biquíni, lendo o livro, e entrava uma criançada, e aí começaram a trazer histórias de bruxas. No começo, eu não entendia nem o que eles diziam, que é uma fala muito específica, muito rápida, cheia de expressões, começaram a trazer essa natureza, isso aqui tem bruxa aqui, isso aqui, que bruxa, isso aqui, e sob o sangue das crianças, e atacam os pescadores, e começaram a trazer aquelas narrativas, e aí eu juntei com a pesquisa da DIN, fiz o trabalho, e aí mudei o projeto, e fiz a minha pesquisa. Naquela época, o doutorado eram quatro anos, não eram dois, eram quatro, o mestrado eram quatro anos, tinha uma bolsa, só que no segundo ano eu passei no concurso, comecei a dar aula, então aí também complicou um pouco, complicou bastante, mas eu fiz uma pesquisa que durou quase três anos, de campo. Começou no canto da Lagoa, eu também fui para a costa, fui para a ponta das almas, vivi algumas experiências semelhantes a que a DIN PONPOR, que eu não coloquei na dissertação, porque naquela época eu não estava em questão colocar a experiência subjetiva da pessoa, mas vivi umas experiências interessantes, depois que eu posso contar, e aí o que aconteceu? Eram muitas narrativas, muitas narrativas, só que elas tinham alguns núcleos dramáticos semelhantes. A ideia da canoa do pescador, que era o pescador que chegava de manhã para pegar seu barco e tinha restos de areia, planta, flor, e ele não entendia o que tinha deixado a canoa limpinha no dancho. Ou narrativas de crianças que adoeciam, não mamavam, pareciam com manchas roxas, e o que era o desfecho? Eram bruxas que ou enluxavam a criança porque entravam na casa na forma de algum animal no túnel, um alvoador no túnel, uma borboleta, enfim, ou, no caso do pescador, mulheres que se transformavam em bruxas, pegavam a embarcação e iam para longe, ou longe, variavam. O longe podia ser a barra da lagoa, que é uma comunidade que tem do outro lado a lavoura da Conceição, ou podia ser a índia. Então foi até a índia. E aí voltava porque todos que só existem na índia. Então era mulher, a gente não sei, mas quem eram essas mulheres? Qualquer mulher da comunidade pode vir a ruxa. Ela não sabe que vir a ruxa. Ou seja, não era uma puxaria, um puxamento, não era um ato consciente de colocar. Era algo que tinha em todas as mulheres da comunidade e ela se mudou, se mudou, e aí eu comecei a interpretar. Eu usei um pouco o Turner para falar do drama social. Usei bastante a ideia do drama social do Turner, que é a quebra da ordem, mas eu trabalhei muito com a análise estrutural da narrativa, pegando o próprio Vladimir Kropp, que é o fundamento da instituição sobre narrativa e sobre estrutura da narrativa. O Kropp vai falar em 23 funções da narrativa de infância, o Todorov, que vai falar reduzir também essas funções. Então, eu usei um pouco da análise estrutural, usei o Turner e reduzi o conjunto de histórias a alguns dramas específicos. E esses dramas, e aí a pergunta, o que falam esses dramas? Eles falam de um poder feminino não reconhecido nos modelos formais da comunidade de autoridade, dos modelos de autoridade, que eram modelos de autoridade masculina. Pai, o homem, é ele que decide, é ele que manda. Então, havia uma autoridade masculina e poderes femininos e de mulheres. Então, é um pouco isso, uma dissertação. Saiu em livro, em 93, chama Encontros Noturnos, Bruxas e Bruxas na Lagoa da Conceição. Você tem uma presença portuguesa também. Sim, a soriana, a portuguesa. Talvez tenha um pouco desse imaginário que veio de lá. Veio, sim, eu tenho um capítulo do livro, da dissertação, que é uma comparação morfológica, usando o Grisby, com a bruxaria europeia. Então, eu uso muito Os Andarilhos do Bem, do Grisby, um pouco do Queijos Velhos para discutir cultura popular e circulação. E uso muita literatura sobre a bruxaria medieval, porque as narrativas, e a Laura de Mendes Souza sobre a bruxaria colonial, ela tem umas narrativas também, porque as narrativas são muito similares. Elas são similares e trazem a sugar o sangue. Então, eu faço uma comparação não no sentido de fusionista, de que veio de lá. Eu prefiro fazer uma comparação mais morfológica, mas tem muito a ver. E a minha teoria é que permaneceu na ilha, porque essas narrativas não têm a figura do diabo. As que eu recolhi, diferente do Cascais, que é um folpanista local, e aí tem toda uma motivação para ele falar do diabo. Mas, nas que eu recolhi, não têm a figura do diabo. Então, na minha perspectiva, é uma vertente realmente popular do imaginário europeu e açoriano, que chega na ilha sem ser totalmente cristianizado, porque é quando cristianiza o imaginário popular europeu que o diabo é introduzível, é um processo de demonização, que o próprio Vigilindro vai discutir. E no caso dessas narrativas, eu não tinha a figura do diabo, então, é um pouco por aí que eu tenho discutido. A questão da demonização, o Guisbur, o Carlos Guisbur, nos Andarilhos do Bem, ele vai discutir exatamente o processo de introdução da figura do diabo nos processos inquisitoriais, que eles começam a perguntar, mas quem é o líder? Quem é o capitão? E esse capitão, esse líder, ele vai se tornando a figura do demônio. E a Laura de Melo Souza no caso do Diabo na Terra de Santa Cruz, que é aquele trabalho bem lido, sim, dela. Você sabe, eu penso em nossas histórias, né? Porque a minha família é de Pico Sul, perto de Pico de Nova e de Palhoça, que são municípios vizinhos, né? E essa história, agora que você falou da Índia, que o meu avô vizinha, da Pico de Campanhe, né? Então, mas não passou para filho, gente, não foi filho, eu não fui filho, não foi meu avô, não foi filho. E só que agora, lembrando a minha mãe, até hoje, minha mãe está com 87 anos, então, quando ela conta, agora você falou que ia ter essa coisa muito distante, menos distante, essa coisa da Índia, e eu lembro que a mãe, a mãe conta isso, né? Que tinha, na primeira aventura, que começava, a porta da Índia voltada para o Oriente. olha, então, você está falando, eu estou vendo tudo lá, do estado de casa, da mãe, e das histórias que me levam, e do pai, mas a mãe contava mesmo, não só dessa região que é na ilha, mas dessa outra região que é no continente, né? Das pedras, das canoas, isso tudo, foi tudo muito presente, isso na minha infância, até até hoje, assim, né? A mãe sempre volta a falar disso, mas, desculpa, só peguei um ganchinho ali dessa coisa a mais que lembra, isso que é muito interessante. Só para, meu nome é Roseli, né? Sou do doutor, sou professora da UPRM, Natal, fui, sim, estudei muito na URSS, fui orientada pela profissão em Negrós, onde, me formei em discurso de gênero, né? E também fui muito para a Ecologia da Saúde, graças a professora Jim, que foi minha professora, foi uma das pessoas, assim, que realmente fizeram parte da minha vida, que foi uma disciplina muito importante para mim, né? Que me direcionou, para você, não só para estudar a questão do seu objetivo, por favor, e aí, a questão da saúde, depois, a gente me veio, assim, muito, mas especialmente depois que eu tive minha presa do doutorado, né? Eu conheci, porque a gente amadurece muito, né? quando a gente termina um curso. E a Sônia, acho que a gente tem que ter uma relação, né? Depois também, com as parcerias, a questão da saúde, essa parte da subjetividade da pessoa, esses outros últimos trabalhos que a gente tem feito, e que tem chamado muita atenção, só agora, não só na coisa da COVID, né? Que a gente começou a fazer algumas coisas juntas, e de um outro, assim, mas assim, nas leituras e nos eventos, mas aproveitar para anunciar esse cantinho da saúde mental, já que a gente não foi conversar todo dia, e que é algo que tem definitivamente parecido diariamente, de nosso dia a dia, né? Na questão da... Teve uma... uma mesa que a gente fez na sexta-feira foi sobre justamente saúde mental e pós-graduação, né? Inclusive, eu não chamo de graduação, né? Também. E sobre pós-graduação. E o professor Alexandre, aqui do ano do Pamp, ele trouxe esses dados, a gente já estava sabendo, mas ele trouxe dados realmente muito preocupantes, por diante, definitivamente muito preocupantes. E a gente tem vivido muito isso no dia a dia, né? Falamos da moda, da graduação, em relação à academia, depressão, academia, a questão da... pânico. Na sala de aula, não, eu estou falando dos alunos e das alunas, não só das ciências sociais, e da psicologia, mas eu estou falando também a justiça aula para a graduação para a nutrição, para a enfermagem, para a profissão de terapia, e não há muitos desses que não tem alguém que tem alguma coisa que você tem que auxiliar, que a gente tem que auxiliar. e agora eu estou dizendo os casos de autismo, TDAH, adulto, né? Muito. E... E, claro, para vocês também, também se fala. E... E a questão do suicídio, a gente está muito preocupada, ou as tentativas de suicídio, na verdade, a gente tem um pouco para falar também, pelo Brasil, aflada, assim, né? E a questão do suicídio, né? A relação que você estava com uma celebratória, que você estava com a solidariedade, que você estava com o direito, toda essa perspectiva que você faz teórica, né? E... E se fosse um pouco mais dessa parte da saúde mental, que, sem querer, também a gente acaba pelo trabalho de campo que a gente tem realizado em relação às questões do COVID, né? Do COVID, e da... da própria... da saúde mental de todas as pessoas, né? Isso também é um... Principalmente, né? Já a gente sabe que já havia usado a pandemia, mas parece que, depois da pandemia, isso realmente se... se... se materializou um pouco mais, né? E, na questão da juventude, que a gente tem percebido, eu gosto de ter perguntado, e falo, será que a juventude começou a separar com a juventude, né? Tanto sustento, sabe? Aquela coisa da... da... da pandemia, de repente, que a gente começa... Como é que a gente pensa, né? Ah, eu vou ficar velho, eu vou ficar velho. Aquela coisa, o pensamento evolutivo, A gente tem um jeito desse pensamento evolutivo. Será que esse corte no longo do seu? A gente não viu por mim, e eu não sei, não sei, não sei, não foi específico, mas a gente não viu um pouquinho mais. Sobre a atenção da saúde mental. Legal, obrigada, a gente está em duas redes sobre o impacto social da pandemia, né? Temos trocado mesas e pontos. Então, nos últimos anos, acho que desde 2006, eu tenho trabalhado com a questão da saúde mental, com projetos que se renovam, que mudam, e uma das questões que eu tenho trazido é muito parecida com a questão que a Tim trouxe, né? Sobre a diferença entre antropologia médica e antropologia da saúde, é que as perguntas da antropologia da saúde não são as mesmas da medicina, são outras, né? E a pergunta da antropologia, quando a gente lida por questões de saúde mental, a primeira pergunta é, bom, como uma determinada experiência social é transformada numa questão de saúde mental? Como ela se torna uma questão de saúde mental? Por que ela se torna uma questão de saúde mental? Em ponto de vista psiquiatra, psicológica, psicanalítica, seja lá o que for? Então, a primeira questão é desconstruir a própria ideia de saúde mental, né? Eu falo bastante de saúde mental, mas eu falo também com todas as rasguras necessárias, porque não necessariamente uma experiência, uma determinada experiência de sofrimento, por exemplo, ela, só porque ela é de sofrimento ou de perturbação, ela significa que seja de saúde mental, ou entre na grade de saúde mental. Então, a primeira pergunta é essa, como uma determinada experiência se desloca ou é capturada por essa grade chamada de saúde mental? Essa é a primeira questão. A outra é que, o que a gente começa a observar no contemporâneo é que há um reconhecimento quando a Organização Mundial de Saúde diz assim, não, a próxima pandemia vai ser uma pandemia de questões de saúde mental. Como a Organização Mundial diz isso, ela está reconhecendo que é uma questão coletiva global, né? A depressão, mas todos os modos de atacar, de enfrentar, estão dentro de uma grade que é individualismo. Ou seja, se reconhece a dimensão social de um problema, saúde, própria pandemia, mas o modo de atacar a individualismo que significa isso é dentro daquele, daquela chave sintoma diagnóstico de tratamento. Que eu até coloco entre o MIFER, né? O sistema sintoma diagnóstico de tratamento. Sintoma individual diagnóstico, sintoma, ou seja, as reações anormais das pessoas, aí eu tenho uma discussão de normalidade, que são as normalidades e as anormalidades também, né? A pessoa que fica muito sozinha, que não fala, que chora, ou que tem uma crise na hora de chegar no trabalho, que são os pânicos laborais, né? A gente viu muito isso no nosso, na nossa pesquisa com as mulheres de comunidades periféricas de Florianópolis, que contavam que quando chegavam amigas trabalhando como terceirizadas, faxineiras terceirizadas da limpeza, terceirizadas, ou como empregadas domésticas, o que? Muitas contavam que chegavam perto do trabalho e tinham que não conseguiam entrar no trabalho, né? Que é o pânico laboral, e aí elas contavam situações de abuso do trabalho, de exploração, tripla, burpa, tripla, quadra, problemática de trabalho para conseguir sustentar uma família, velhos, filhos, enfim. Então, por parte da biomedicina, da psiquiatria, das áreas que se há um reconhecimento de que existe uma dimensão social, coletiva, no entanto, os modos de enfrentamento são biomédicos ou biopsicomédicos e individuais. E, sistematicamente, o que a gente observa não funciona, é que nem na pandemia, né? Eu falei muito na pandemia sobre como enfrentar uma pandemia sem levar em consideração as dimensões sociais, coletivas, são duas coisas diferentes, depois eu posso falar um pouco sobre isso, leva invariavelmente aquilo que vários antropólogos das epidemias têm dito, que é o fracasso no enfrentamento às epidemias, ao ebola, ao HIV AIDS, com a pandemia, foi a última pandemia que a gente teve antes da pandemia de Covid e agora a Covid, né? Fomos bem, ah, não, mas a vacina venceu, sim, a vacina venceu depois de quase sete milhões de mortes do planeta e do Brasil, o Brasil foi campeão em algum momento, né? Então, como assim venceu? já há novas pandemias sendo anunciadas, novas epidemias. Então, essa é uma questão que eu tenho trazida. E no caso da saúde mental, enquanto não se reconhecer que esses sofrimentos são sociais e que nem uma política individualista dentro do sistema diagnóstico, sintoma diagnóstico do tratamento, nem uma política humanitária na perspectiva de, bom, vamos dar a esses sujeitos, ou seja, que objetificam o sujeito alto, né? Como muitas políticas humanitaristas fazem, vão resolver. Então, qual é a questão que a gente traz? A primeira é a questão é pensar em formas mais dialógicas, vamos dizer assim, de enfrentamento e de entendimento que sejam esses problemas. Eu vou dar um exemplo muito pontual. Quando a gente foi a campo, nessa comunidade periférica, que foi uma comunidade, é o Monte Cristo, o bairro Monte Cristo, ele foi, é uma comunidade de ocupação, começou com pessoas de rua, que sem lugar para morar, que ocuparam em um grande território, fora da ilha, mas ainda Florinópolis, ocuparam esse território, na frente dessa ocupação estavam mulheres, brigaram com a polícia, apanharam, ficaram, e finalmente ganharam titularidade, que se instalaram ali para o bairro. Quando a gente chegou para fazer a pesquisa, a equipe, a Ana Paula Miller, a Carmen Susana Fornes, a Marina Monteiro, quando elas chegaram lá, as mulheres disseram, não, tudo bem, a gente participa da pesquisa, mas a gente não quer ser entrevistada individualmente, a gente quer formar um grupo de mulheres, conversar com vocês, um grupo, começou assim, tudo bem, aí elas trouxeram e agora o que a gente faz? Vamos lá, vamos formar um grupo, aí se formou esse grupo, que se reunia sistematicamente, e ali elas trouxeram a experiência da militância, a saudade da época da ocupação, porque ali elas tinham voz, isso é muito similar a Mulheres Sem Terra também, que falam da saudade da época da ocupação, elas eram líderes, elas eram chamadas pelas Assembleias, quando assentou, perderam essa possibilidade e se tornam aí, volta o velho papel dentro de casa e os homens adivinem a liderança, né? E aí elas vão falando, elas vão falando da experiência de violência com a polícia, filhos que morreram com a polícia entrando, atirando na comunidade, exploração do trabalho, então, quando elas começam a falar do seu sofrimento, elas dizem, não, eu tenho diagnóstico de, eu sou bipolar, eu tenho símbolo pânico, eu tenho depressão, eu tomo tais e tais medicamentos, falam tudo isso, trazem a linguagem biomédica, mas falam dessa outra dimensão do sofrimento. e ali, foi ali que a gente trabalhou com essa ideia de uma fisiológica dada pela biomedicina e pelas políticas de saúde mental que são medicalizantes, são extremamente medicalizantes e uma política interna, uma micropolítica delas de pensar uma sociológica, ou seja, quanto o sofrimento delas tinha a ver com a experiência social delas. E é ali que a questão da política pública entra também, o que isso pode trazer como contribuição com a política pública. Durante a pandemia, houve várias mesas na FIOPUS, na Abraço, sobre saúde mental, e uma das questões que apareceu foi, está na hora da gente repensar a reforma psiquiátrica, claro, tem que empoderar, tem que reforçar, porque ela foi destruída nos governos depois do golpe, né, de 16, tanto o governo Temer, uma das primeiras medidas do Temer foi acabar, uma portaria que acabava com a rede psicossocial e com a reforma psiquiátrica. Voltava à lógica manicomial, enfim, que até foi chamada da contrarreforma psiquiátrica. Mas qual é a contribuição? Aí se discutiu muito, né, e uma das questões que apareceu, bom, está na hora de voltar para a lógica comunitária, ou seja, para se pensar numa dimensão de crítica de saúde mental no plano comunitário. O que significa isso? Significa exatamente isso que essas mulheres nos demandaram. A gente quer reunião, a gente quer reunir, a gente quer falar de mulheres, a gente quer entender o quanto a experiência de uma tem a ver com a da outra, o quanto o sofrimento de uma tem a ver com o sofrimento da outra. E é interessante porque dialoga com algumas coisas que a gente viu em alguns postos, em algumas unidades de saúde, por exemplo, uma médica que veio nos procurar para participar do nosso projeto lá em Florianópolis, ela trabalhava numa unidade básica de saúde, e ela, no próprio, formou um grupo para as mulheres que iam com queixas relacionadas à saúde mental. Porque em outras unidades o matriciamento de saúde mental é totalmente psiquiátrico, de aprendizado de aplicação do DSM, que é o Manual da Doença de Diagnóstico de Saúde Mental da Associação Americana de Psiquiatria, e os médicos da saúde da família aprendem exatamente a aplicar aquele manual, isso em Florianópolis, né, e elas entram no posto e saem com o receituário de psicofármacos de saúde. E Florianópolis é uma das cidades do Brasil que tem a melhor distribuição de medicamentos pelo SUS. É, o atendimento de saúde pública em Florianópolis é exemplar no Brasil, não tem o que dizer, realmente, o Brasil, a gente chegou a pegar filas, etnografia, né, na fila da central de medicamentos, lá do sul da ilha, o pessoal lá com receituários desse tamanho. Foi ali que a gente descobriu, por exemplo, que os motoristas de ônibus têm uma síndrome laboral de panico. Então, eles iam lá pegar medicamento para simplicar muitos motoristas de ônibus. E muitas mulheres com, mulheres assim, com uma idade, vamos dizer assim, entre menopausa e pós-menopausa, já com filhos, né, então, chega no posto de saúde com uma idade ali próxima da menopausa ou já na menopausa, vai sair com receituário durante o ciclo. Então, assim, é um pouco por aí que a gente tem trabalhado, a gente tem cutucado um pouco os gestores, é muito difícil, é muito difícil ser ouvido. A gente teve uma experiência no grupo de desinstitucionalização da saúde mental do estado de Santa Catarina, que era um grupo da Secretaria de Saúde, participei alguns anos desse grupo, a Ana Paula participou também, a gente era as antropólogas e as cientistas sociais do grupo, era muito difícil, mesmo pessoas que defendiam a luta antimanicomial, defendiam a refleta psiquiátrica, era difícil, porque a gente ouvia de psiquiátrica o seguinte, não, eu também uso etnografia nas minhas pesquisas, ou seja, a gente não precisa de antropólogo, eu uso etnografia, né, psiquiátrica falando, ou então, não, vocês não têm condições de aplicar o censo da saúde mental, só psiquiátrica, o censo da saúde mental era um questionário de mais de 450 questões aplicado aos pacientes, eles queriam que a gente aplicasse com os funcionários da saúde dos manicômios, então, assim, é realmente uma grande, é um trabalho quase muito em conta de faca, sabe, lidar com a tentativa desse diálogo interdisciplinar com as áreas do campo da saúde mental é muito difícil, a gente consegue fazer esse diálogo um pouco com a ciência social, um pouco com a psicologia coletiva, psicologia social, a partir dali, o diálogo se fecha, porque aí a visão é a visão sintoma diagnóstico tratamento e acabou, não tem o que fazer. Agora, pensando numa outra, estou falando demais, mas só para finalizar, pensando numa outra dimensão, é aquilo que eu falei, assim, eu acho que não é só na universidade, na pós-graduação, de certo modo o que está acontecendo na pós-graduação é um certo espelho, um certo reflexo, talvez com uma lente de aumento, em relação ao que está acontecendo no geral, que é um aumento enorme para os diagnósticos no campo da saúde mental, um aumento enorme da medicamentalização, inclusive de mulheres indígenas, ou simulhas, capturaram isso, mulheres camponesas, mulheres periféricas, onde o SUS vai, isso está acontecendo, formas de sofrimento que acabam virando mais um transtorno lá no DSM sem a devida compreensão, é isso que eu acho, ou seja, ah, entrou agora a adicção em redes sociais, né, entrou como mais um problema no DSM, se saiu alguma coisa entraram muitas outras, há uma especialização cada vez maior dos transtornos, só que isso não dá conta de uma experiência social, que é muito que as pessoas estão sofrendo tanto, né, e eu fico pensando até na minha adolescência, eu era uma adolescente também que me revoltava, imagina, eu estudei durante a ditadura, eu entrei no primeiro ano primário, saí da universidade durante a ditadura, toda a minha formação escolar, toda a minha escolarização foi na ditadura, então, claro, eu era uma adolescente que, com alguma consciência, alguma leitura, eu era muito revoltada, com tudo aquilo, né, com tudo aquilo, mas tinha um devido, tinha algo, mas lá no futuro, tinha utopia, tinha esperança, eu quero derrubar tudo isso aqui para construir tudo de novo, qual é o mantra hoje? O mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o planeta não tem futuro, o ser humano vai acabar no planeta, a crise climática, as guerras, veja, minha filha de 16 anos, minha mãe, será que a gente chega para ver, será que eu chego lá, ou seja, o mundo vai acabar, então, como trabalhar a distopia, que não é assim, a distopia, falar de antes, não, a gente está vivendo um mundo distópico, a distopia está aqui, foi a pandemia, são as guerras, né, são, é a perda da capacidade comunicativa, né, não é correto falar assim, antigamente chamava o diálogo de surdos, né, que é um fala, aí o outro nem ouviu, já está falando, não é isso, é um diálogo que se produz na não escuta, que se produz numa impossibilidade de escuta, por quê? Porque a escuta, ela significa ir com tia, significa olhar para o outro e dizer, bom, o que ele tem a dizer é importante, né, e não é à toa que muitos críticos contemporâneos, críticas, né, teóricas, teóricas, críticas contemporâneas, têm debatido a questão do viver junto, então é a Buntler com a política da coabitação, é o Agamem com o retorno da comunidade, o Agamem e o Jean-Plancy, é a ideia do viver bem, que vem da tecnologia na minha língua, o que é o viver bem? É o viver coletivo, uma retomada de uma perspectiva mais coletiva e dialoga um pouco com a questão que a gente trouxe do nosso modo de trabalhar no IBP, que é como enfrentar um processo acelerado e tirânico, né, de individualização cada vez maior do trabalho acadêmico, é produzir uma contra-ofensiva, uma contra-cultura, uma contra-cultura acadêmica através do quê? Da construção de redes de trabalho, de redes coletivas, de solidariedade, redes de solidariedade, isso foi o mesmo que tem ensinado, né, as redes de mulheres, as redes de troca, de ensinamento, enfim, é realmente produzir uma nova cultura acadêmica que escape do individualismo, porque os estudantes de pós-graduação, eles se deparam com uma individualização muito grande, o processo todo tem que produzir um grupo, o colega é o concorrente, porque depois eu vou fazer um concurso, e com aquilo que mata na academia que é a vaidade. A vaidade, a vaidade do eu preciso, aí o outro aparece de outra maneira, né, eu preciso desse reconhecimento, de tempo em tempo. A gente estava até comentando isso, né, como as redes sociais simplificaram isso muito, né. Então, assim, eu diria, o elogio é bom, mas a gente não deve viver por ele, sabe, o elogio é bom, mas é uma armadilha. Tem aquela coisa, assim, as meninas adolescentes, né, a luta é bonita, como? E algumas percebem, a madilha, significa que tu vai viver pelo olhar do outro, né. Como é que isso se traduz na academia? É a busca constante de um reconhecimento individual, quando, na verdade, tudo que a gente produz é coletivo, nada. A dissertação de mestrado é o que eu fiz ali naquele lugar, tive aulas com tais e tais professores, tive tais e tais colegas, produzir tais e tais diálogos. Então, eu reconheço que tudo que eu escrevi é produto de um trabalho coletivo anterior a mim. E eu vou morrer e o que, e tudo que eu quero é que as pessoas que verem depois de mim consigam fazer melhor, consigam produzir, sabe, há uma, há uma, eu acho que a analítica da finitude, ela é fundamental. É aquilo que nos dá a percepção do nosso fim, do nosso fim que, bom, o que permanece é aquilo que está aqui, né, que são as pessoas que a gente ensinou, que vão continuar ensinando. Eu acho que perceber isso, acho que, por um lado, claro, dá uma sacanemocolia, mas, por outro lado, não dá um alívio, pode dar um alívio, a gente, a gente pode até um certo ponto, que faz disso. não sei se eu te respondi, eu fiz uma grande pergunta, agora, agora, eu amei esse mundo, porque a gente se sente assim, ah, não estou sozinha, esse mundo, a gente quer bastante, tá, que a gente tenta poder levar e pensar e incluir as pessoas nessa competitividade, e o quanto a gente, a gente já é consistencial e o quanto era difícil para mim, por exemplo, eu estava na USP, eu não imaginava que eu conseguia fazer uma graduação, eu trabalhava o tempo todo, durante o dia, eu estudava à noite, né, aí depois veio a ideia, do, quando eu informei, ele era do vazio, assim, meu Deus, você tinha o salto de tudo, de verdade, mas qual era o vazio, né, da crítica, de não conseguir interpretar as coisas, desse, você falou de um ponto que foi sobre o assédio moral no trabalho, isso, né, eu passei efetivamente a minha brinqueira com o assédio moral no trabalho, né, falando, eu estou aqui para a Bersa, eu trabalhei 20 vezes de marmita, eu trabalhei em empresa de loja, loja, então, sabe, tudo isso que é, realmente, que é, nessa busca, e, a gente não dominava, o que era assédio moral ou assédio sexual, também, não dominava isso, como isso é causa de sobreviver, certo, mas eu venho da própria universidade, né, que nós a gente ama também, e quer fazer um trabalho mais coletivo, e que, às vezes, o próprio, eu lembro do que o Cristóvão falou, do tempo da antropologia, do próprio capitalismo, sabe, e você se pega nisso também, nessa, tentando trabalhar dentro disso, e ao mesmo tempo sair dessa loucura, para não entrar nesses problemas de saúde, de saúde, né, que, ultimamente, é isso, né, mas, enfim, eu acho que o que você falou foi muito bonito, o que eu falei no final, isso me importa bastante, e é o que a gente tem que tratar de trabalhar com as estudantes, não sempre da maneira que nós falhemos, né, por conta desse tempo de capitalismo, que eu não estou entendendo hoje, mas é até uma boa distância com essa coisa coletiva, de como a gente chegou lá e a mesma coisa, nem veio fazer pesquisa, então, né, se é para ir embora daqui, não, né, mas a coisa da troca, e também de um retorno, e um dos retornos que eles pediram para a gente, o Peita Valeu e a Karine, que foi com os adolescentes e os jovens, né, eles queriam que a gente falasse sobre amor, sabe, mas eles queriam que falasse sobre, não me vejo, eles falam de, não me vejo que você fala de carnesinha, de anticoncepcional, que ela não esqueceu da coisa, não me vejo que você fala, a gente só sabe tudo, a gente conhece, a gente quer falar de relação, que eu já vi, e eu não sei incrível, eu não sei, eu sou um homem, porque não deu tempo, mas é uma comunidade muito intensa, né, e que veio da luta, né, e que veio da luta, exatamente, ela pode ser uma política salva, porque a política não é uma coisa que a gente faz sozinha, né, a gente tem que estar juntos para fazer a política, então, legal, temos um pouco mais tempo, alguém quer, fazer uma colocação, outra pergunta, representar, falar que são os interesses, tem esse também, tem que ser sozinha, então, você faz alguma noção? A gente está em prece, ah, que legal, estão quem? Estão em prece, a gente está em prece, e a gente não ficou perdendo, Mauro, ah, sim, a gente não ficou perdendo, é todo ele, a gente está assistindo, a gente, a gente, a gente, então, bem-vindas, Eu quero compartilhar a posição que a gente está fazendo uma vez que está lá na universidade e isso, e o momento é que é de proteção social, transferência de lenda para órgãos da COVID. Pense-se que dois são sólidos da COVID. E a gente está visitando as famílias, o estado todo, um dia visitou o mundo, 70% de três famílias. E a gente se preparou com essa situação que, para mim, foi todo um dia visitado e tem a ver com o que a professora mas ele tinha colocado. Tem questão da ação que vem, então. Em todas as casas que a gente foi, tinha mais de um pessoa com uma receita comédica, com um medicamento e com um ano medicamento, na maioria das vezes. Agora, diferentemente do livro de Santa Catarina, a Paraíba não tem esse acesso que facilitaram aos medicamentos, então muitas das famílias não tinham acesso ou compravam, elas mesmas compravam com outras rendas esses medicamentos, que é a ansiedade, que a maioria das pessoas falavam, ansiedade e depressão. Outros, outros diagnósticos também, mais complicado, também, mas que já, e aí, assim, não me causou tanta, 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 tanto espanto, o que já era esperado, eu acho que já era, eu já era esperado, mas, em todas as casas diagnósticos disso, de depressão e de, e de ansiedade, o fato, não, o fato, não só de crianças, mas também dos adultos, dos dois, dos dois, mas as crianças, Maria, e os adultos também. Isso não era alguma coisa que a gente tinha previsto no escopo da pesquisa e a gente está trazendo o que é isso, a gente vai levar essa pesquisa para o governo do Estado, né, existe programas parecidos em torno, em todos os normais, em certos dois Estados do Nordeste, vários deles, né, e há um plano de federalização desse programa de acolhimento, de acolhimento de distribuição de renda e proteção das crianças da Covid, então eu acho que vai ser importante dizer isso, que essa transferência de renda, ela é absolutamente insuficiente, né, e a política só parte desse princípio, a gente tem a transferência de renda, vai suprir aquele ente que morreu, o pai ou a mãe, ou o que não sabe que morreu, a renda dele vai ser o problema do Estado, mas não há nenhum tipo de muito pecado em saúde, 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 e eles têm algum tipo de relação de saúde, então você tem prazo, né, mas nem todos os lugares têm um médico específico, muito menos psicólogo, muito menos uma equipe que é disciplinada, assim, todo o que tem, na verdade, tem, João Pessoa e que é um especialista psiquiátrico, na cidade do interior, nem tem, não tem, nem psiquiátrico, nem é médico geral, nem é médico geral, nem tem, o que percebe de alguns empresas. Exato. Tem sido uma questão forte, a questão psiquiátrica infantil, eu tinha orientado o mestrado sobre a questão da ritalina em escolas públicas em Florianópolis, né, e autodiagnóstico de TDAH, isso está cada vez mais disseminado, e agora a novidade é o TDAH adulto e o autismo adulto, né, então eu conheci, até foi engraçado, na Rã que eu fui, o Herói, do Ponte do Mercosul, e várias pessoas que eu encontrei em alguns de outros lugares me contaram que tinham recebido o diagnóstico de autismo, pessoas que estavam lá e que agora entendiam muita coisa, então é interessante essa coisa da grade do diagnóstico, como ele, de alguma maneira, independente de qual o diagnóstico seja, ele dá um sentido à experiência, então eu não sei o que eu tenho, tem algo acontecendo, o diagnóstico meio que me estabiliza naquilo e pronto, me ajuda. ou de alguma maneira me ajuda a conviver com aquilo, não é bom? Mas, e aí? O que mais além disso? Isso vai se multiplicando ao infinito, ao infinito. E no caso das crianças com depressão é mais complicado ainda, né, eu orientei o trabalho do Capzi, uma tese da Maria Fernanda de Salvador e Pereira no Capzi de Florianópolis e a primeira questão com a qual ela se deparou foi o medo, eram muitas psicólogas que trabalhavam ali, o medo de que ela falasse com os adolescentes que estavam sendo tratados ali e que qualquer pergunta dela funcionasse como gatilho que acabasse levando a surtos e outras coisas, né? Então, a primeira teve que desfazer esse medo para conseguir chegar neles. E ali realmente há um medo muito grande por parte dos profissionais que está relacionado à questão do suicídio. Os adolescentes começam com a coisa com a auto-utilização, né, os fortes, isso disseminado nas escolas e no sério médio muito forte e isso como algo que pode levar. Ao mesmo tempo, muito legal a história de ter esse movimento dos órfãos da Covid, né, porque é evidente que não basta um... O que é um BPC? Terceberia? Uma bolsa? Isso que parte de 500 reais até 18 anos de idade. maria e o salário mínimo. E as crianças vivem em instituições ou vivem com parentes. A maria vivem com uma terra. A avóinha, né, aquela instituição. E alguns já moraram com essa família. Sim, continuam morando agora sem o apoio. Sim. Sim. chegando, chegamos agora. Aí tem que compre esse livro para alguém que está querendo. Ali eu não sei se levantar de volta. Não quer ficar? Não quer ficar? Não quer ficar? Não quer fazer um sorriso? Não quer fazer um sorriso? Não quer fazer um sorriso? Não quer. Quer pegar um? Não quer pegar um sorriso? Não quer pegar um sorriso? É. A Díkia... Eu sou homenageada. Ela é um sorriso. Não quer. Não quer. Não quer. Tá bom. Aqui, tá? Que eu não enxergo, né? Sim. Não, não, concluir, sim.